Com o mar de futebol, nós não temos carteira assinada. O desempenho do jogo de hoje, dos 90 minutos de hoje, vai nos dar a condição de participar de um próximo jogo. Se ele não for bom hoje, automaticamente nós vamos ficar afastados um pouco pelo mau desempenho. Mais ou menos é o que acontece com as equipes, os jogadores. Nós temos uma comissão de arbitragem que faz essa avaliação. Se tivermos bom desempenho, continuamos à disposição. A nossa relação de confiança se mantém, vai se elevando, precisa se manter e precisa melhorar. Rola muito dinheiro no futebol, tem muito interesse, é um negócio. Todo mundo que trabalha no futebol, desde o departamento de marketing, treinadores, departamento médico, jogadores, todo mundo é profissional. Então a arbitragem também teria que receber um cuidado maior em relação a isso. A profissionalização do árbitro é muito importante. Melhorar a cada dia as estratégias de aperfeiçoamento, dedicar um pouquinho mais de tempo à carreira do árbitro, para que ele seja exclusivo trabalhador do futebol e aí ser remunerado só para isso. Eu acho que a arbitragem erra bastante, mas não intencionalmente. Não tem um erro intencional, mas tem bastante erro. Porque não é profissional a arbitragem, teria que ser profissionalizado. Não estamos acima de ninguém, estamos inseridos no contexto para fazer o certo, procurar sempre fazer o certo. Essa é uma orientação justamente baseada no respeito e na gratidão que a gente tem pelo futebol. Hoje, por exemplo, eu acho que não se cria em nenhuma profissão alguma pessoa ou algum profissional que esteja mal intencionado ao executar a sua profissão, a sua tarefa. Então eu acho que eles também são idôneos e devem ter a preocupação com isso também. O árbitro, vocês podem ter certezas, quem está nos assistindo, que é o ser que mais se cobra quando erra. Como toma uma decisão errada, que ele sabe que tomou uma decisão errada. Ou quando chega no vestiário e vai olhar um vídeo e já tem a notícia dizendo a arbitragem erra, prejudica a time A, B ou C. Porque sabe, não vai conseguir dormir, a gente demora para dormir, leva um dia, dois dias às vezes para assimilar, dependendo do grau do erro. Porque sabe que tem uma cobrança interna muito grande que parte da gente. Porque a gente sabe que a gente vai ter que buscar aprimorar, a gente busca ver o lance, tentar entender por que foi tomada a decisão errada. Se se posicionou mal, se fez uma leitura da jogada, se analisou os aspectos erroneamente para poder ter tomado aquela decisão errada. Então a gente se cobra muito, pode ter certeza que é talvez o indivíduo que mais se cobre. A gente tem jogadores de futebol que pedem gol na cara ou um zagueiro que falha. Com certeza ele não tem a cobrança que o árbitro se faz quando toma um erro. Então a gente tenta buscar sim, aprimorar, porque a gente sabe que depende do nosso acerto naquele jogo para que a gente possa estar no próximo. O árbitro é um ser humano, tem emoções, ele sente pressão. E ali no momento ele tem que ter uma velocidade de reação muito rápida para agir. Então certamente o erro faz parte, mas ele na hora apita, não tem como voltar atrás. E ele vai certamente interpretar também não só o lance, mas o contexto da jogada, o que acontece. Se foi realmente um lance para falta, para cartão amarelo, para vermelho. Mas aí também vem a questão emocional. Eu não acredito que o árbitro erra porque quer ou vai entrar para prejudicar a ou b. No início eu tinha muita dificuldade de digerir o meu próprio erro. Porque diferente de outros trabalhos, o nosso erro vai ser televisionado, ele vai ser comentado, ele vai ser postado. Todo mundo vai comentar, tu vai chegar num restaurante para almoçar e vão estar ali falando do teu erro. Então, além disso, o mais difícil ainda é a gente aceitar. E isso é uma coisa que eu venho trabalhando com a psicóloga desde ter vários anos. Já tive erros graves, como todos os árbitros. E agora eu já aceito melhor, sei que vão ter situações. O que a gente faz? Tentar entender porque errou, para que não venha se repetir aquele erro. Aprender com os erros, como a gente fala. Isso dá vontade de a gente dormir hoje e acordar daqui três meses. Essa é a verdade. É, ninguém gosta de errar, né? A diferença é que o nosso trabalho é altamente exposto. Erramos, claro, assim como em várias profissões também. Tem gente que erra daqui, erra dali, em alguma situação. Erros inerentes a cada profissão. A gente tem os nossos, não ficamos felizes com isso. E claro que nos chateamos muito. Mas entendemos isso também como parte da nossa condição humana, da nossa falibilidade. E também da dificuldade que é exercer essa profissão, que é ser árbitro de futebol. Que não é algo nada simples, né? Nem as frustrações, né? A gente não vive somente de alegrias. A gente sabe que a vida nos proporciona frustrações. Seja na carreira profissional, no pessoal, no familiar, enfim. O importante é a gente tirar lições disso, aprender. Aprender, se a gente vai lidar com o equívoco de um determinado lance. É aprender com aquilo, aprender por que errou. Qual foi o motivo que levou ao equívoco. Muitas vezes a análise, se ela foi uma análise de interpretação. Se ela foi uma mera análise de deslocamento, de posicionamento. Visualização, muitas vezes, não é que a gente erre por interpretar erradamente. Muitas vezes, pela velocidade do lance, a gente não enxerga o lance, né? A gente sabe que a visão, muitas vezes, nos traem. A gente fala muito em erro de paralaxe, em olho diretor, em várias situações que a ciência prova que um determinado ângulo pode te mostrar uma imagem ou uma realidade daquilo que verdadeiramente ela não é, né? Então, isso acontece com a gente, com nós, arpes, né? Porque a gente vai ali fotografando imagens, né? Que são os lances. E acaba acontecendo de ter um equívoco, né? Velocidade, calor, momento do jogo. O importante é saber tirar o proveito disso, né? Não fazer, dentro da mesma partida, com que aquele equívoco te leve a um próximo equívoco. Porque isso não vai gerar uma solução, né? O importante é tu fazeres as correções para que, no próximo lance, tu não cometa aquele equívoco que cometeu anteriormente. Eu sou uma pessoa extremamente realizada naquilo que eu faço. Realmente, eu gosto de atuar futebol. Eu, se nascesse de novo, com certeza, seria árbitro de futebol. Para vocês terem uma ideia, o meu filho de 24 anos também é árbitro de futebol. E isso é uma realização, isso é uma gratidão. E eu sou uma pessoa extremamente otimista. E tenho comigo, um sistema de vida comigo, que a pessoa, para ser feliz, ela precisa fazer aquilo que ela gosta. Porque, a partir daí, as coisas vão funcionar de uma maneira muito melhor. Negrar vai ser normal. Mas, o mais importante, quando isso acontecer, é ter esse controle emocional e esse controle mental, para que aquele erro, tu não perca o controle do jogo. Tu pode errar, daqui a pouco alguma falta, ou o quê. Mas, tu tem que te controlar novamente, para que o jogo termine de uma forma controlada. Então, por isso, até a gente tem um acompanhamento até de psicóloga dentro da CBF, justamente para trabalhar essa parte do controle emocional e mental. Por parte da CBF, nós temos psicóloga disponível. Eu faço acompanhamento com ela já há muitos anos. Porque a primeira coisa é que a gente tem que estar focado no jogo. Só que a torcida vai estar falando o tempo inteiro. E é um trabalho que vem sendo feito há muitos anos. que a gente ouve e deixa passar. Ouve e deixa passar. Porque, se tu for se focar no que está atrás, tu vai perder o que tu está fazendo ali, que é dentro do jogo. E, além desse trabalho, que é imprescindível, também trabalho na questão do jogo, quando vem acontecer um erro, para não se perder, continuar até acabar o jogo. Depois, nas próximas escalas, para a gente aprender a lidar com o erro, que o árbitro não sabe lidar muito bem com o erro. Então, a gente tem um acompanhamento psicológico para erro, para acerto, para teste físico e também para essa situação de a gente conseguir se manter sempre no aqui e no agora. A gente costuma dizer. Para estar focado e concentrado no jogo, independente do que estiver acontecendo atrás da gente. A arbitragem, ela exige muito. Ela tem uma cobrança muito grande. Então, cabe a nós fazer o quê? Nos prepararmos adequadamente para que a gente possa cumprir com a nossa função. Nós somos cobrados a cada instante, a cada lance. Nós precisamos acertar sempre. Mas, evidentemente, como ser humano, a gente pode cometer equívoco. A presença do VAR, hoje, nos dá uma condição mais tranquila de poder reformar uma decisão ou uma decisão tomada equivocadamente no campo de jogo. Mas, onde não tem a presença do VAR, nós continuamos trabalhando. Ou seja, é o árbitro, os dois árbitros assistentes e o quarto árbitro. Resultando num trabalho na equipe, sempre para a melhor tomada de decisão, levando em consideração e respeito ao futebol, a quem pratica o futebol, que são os jogadores, respectivamente, representando as suas equipes. E o público-alvo, que é o torcedor, que é apaixonado pelo futebol, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas, principalmente, aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma rivalidade muito grande e isso nos ajuda muito no processo de formação de arbitragem. O VAR veio para ajudar alguns lances polêmicos, mas ele tem atrapalhado bastante. Para muito o jogo em si, ainda não encaixou ainda. O árbitro, às vezes, tem que ter uma decisão rápida e nem sempre ele toma a decisão mais correta. Às vezes, o VAR vai lá e corrige. Mas isso não quer dizer que a gente não tem excelentes árbitros aí. O VAR, no meu entendimento, ele veio para dirimir as dúvidas e diminuir o percentual de erros e promover a justiça no futebol. Então, eu sou muito a favor do VAR. Agora, é um mecanismo que o pessoal que trabalha com o VAR tem que aprender ainda a usar. É uma ferramenta muito boa. Como eu falei, vai diminuir as injustiças, não vai zerar, não vai acabar a polêmica no futebol, mas o percentual de erro e a correção dos erros existe com o VAR. Mas quem manuseia o VAR, quem trabalha lá com o VAR direto, esse sim, tem que ter um aperfeiçoamento melhor, tem que ter uma padronização do uso do VAR. O VAR veio para melhorar o futebol. No campeonato gaúcho, sobre a arbitragem, vai ter muitos erros por conta de não ter o VAR. Porque se tivesse o VAR, não teria tantos erros que vão ter. Como no jogo do Inter e Juventude, teve um pênalti que não foi dado para o Juventude, que se tivesse o VAR, era dado. Então, vai ter muito erro e muita reclamação ainda. Eu não sofro tanto com erro, como também não vibro muito com acerto. Então, procuro manter esse equilíbrio. Obviamente, a gente quer ter... A gente chama de erro zero, né? 100% de acerto, erro zero. Mas sabemos que é impossível isso acontecer. E no momento que tu comete um equívoco... E a gente sempre fala isso. Se tu tentar a compensação, tu vai cometer um outro equívoco. E aí, tu vai cometendo uma série de equívocos. E quando tu chegou no final daquela partida, a tua avaliação final é que tu não teve uma boa jornada. E isso, muitas vezes, vai te tirar de uma próxima escala. Isso, muitas vezes, vai fazer com que tu perca a credibilidade com os atletas, com as instituições. E nenhum árbitro quer isso. Nós queremos poder estar atuando, poder estar buscando a próxima escala. E isso a gente adquire com muita credibilidade. E credibilidade se adquire com acerto técnico, com a busca da excelência. E a gente sabe que a busca da excelência é isso. Se cometer um equívoco aqui, faz as correções necessárias para que ali na frente tu possa acertar. Quanto mais eu acertar no campo de jogo, e aí não é um trabalho meu, é um trabalho de toda a minha equipe, quanto mais eu acertar no campo de jogo, menos reclamação eu vou ter. Desde uma lateral simples aqui no meio do campo com uma jogada mais aguda dentro da área. Porque as grandes decisões, as grandes jogadas, é que tem uma repercussão muito maior. Mas se nós começarmos o jogo acertando as pequenas decisões, nós vamos estabelecer relação de confiança, nós vamos ter domínio da partida e nós vamos ter credibilidade para as decisões maiores que fazem parte do contexto. Então é com esse sentimento e com esse propósito e com essa filosofia que eu trabalho e posso dizer com toda tranquilidade, como eu disse antes, reconheço, eu sou um ser humano, cometi equívoco sim, mas equívocos que todos eles aconteceram por uma deficiência minha. Não por uma predisposição ou com alguma intenção. Aconteceu porque realmente faltou alguma coisa minha para visualizar, posicionamento, enfim, alguma coisa, trabalho em equipe para melhor tomada de decisão. Muito mais fácil hoje, né? Hoje não sempre foi. Desde o tempo que eu jogava nas escolinhas do Caxias, enfrentava a dupla Grenal, errar contra a dupla Grenal tem um peso. E errar para um time do interior tem outro. E a questão de eles terem time de futebol, todo mundo tem um time. Ninguém cai no futebol como paraquedas, de paraquedas, ah, o cara tem gosto. Quando é criança, ele torce por um time. Mas ele tem que ser profissional o suficiente para saber distinguir. Agora ele apitando, ele não vai torcer para o time, ele vai apitar como um profissional. Mas todo mundo entra no futebol torcendo para alguém, né? Sim. Tanto Grêmio e Juventude, Inter e Caxias, eu acho que eles puxam mais para o time da capital. Olha, eu acho que eles têm time que torce, com certeza, mas dentro do campo eles têm que ficar neutro, né? Eles são imparciais. Eu acredito na imparcialidade. Acredito que eles não têm um time a torcer no momento que estão trabalhando. Tem árbitros com diferentes características. Tem árbitros que gostam de receber a informação do erro já durante o jogo, porque sabem como tratá-la. E tem outros árbitros que preferem, depois do jogo, deixa o celular desligado, não busca nenhuma informação, por exemplo, no vestiário, que a gente hoje em dia pode buscar para saber se teve acerto ou não, espera a final do jogo, porque tem diferentes formas de absorver. Eu sou um cara, por exemplo, muito tranquilo. Eu gosto de saber se eu acertei ou errei e isso não vai ter uma influência na minha condução do jogo ou na minha tomada das decisões. Isso a gente vai adquirindo uma maturidade ao longo da carreira para que não se deixe influenciar por as decisões tomadas no campo de jogo. Quem comete um erro tem que cometer um erro só. Não pode cometer dois, três erros para equilibrar daqui ou dali. É mil vezes melhor. Tu cometer só uma cagada do que duas, né? Você ter consciência que você é um ser humano e que você vai errar, já é um passo. Segundo, você precisa aceitar arroeiro e procurar através da aceitação, procurar o motivo por que ele aconteceu, o que faltou, o que eu não fiz. E aí eu posso dizer com toda tranquilidade que onde o árbitro de futebol, não só eu, eu também passei por isso e passo por isso, mas onde o árbitro de futebol mais aprende é quando ele comete um equívoco. Por quê? Porque o árbitro de futebol não é inimigo do futebol. Ele não quer favorecer e nem prejudicar ninguém. Porque automaticamente, quando isso acontece, ele também é prejudicado. Porque isto tem uma repercussão muito grande e aí entra em cheque, e principalmente no processo inicial do árbitro, a credibilidade dele, a capacidade dele. Nós temos a obrigação de acertar todos os lances. Mas se nós acertarmos 99 e cometermos equívoco em 1, que interfira, que possa interferir no resultado de uma partida, isto fica marcado. E no meu caso, eu tenho que dividir com a minha própria profissão, que é a educação física, o meu trabalho que eu tenho como professor lá em Pelotas. Então, acaba se tornando muito difícil porque tu não consegue dar 100% da atenção total para a questão da arbitragem de futebol. Então, é um preparo que a gente tem que costumeiramente fazer. A questão da preparação física está sempre envolvido com isso, mantendo boas condições de saúde, um bom preparo físico. É fundamental que o árbitro tenha quatro pilares são pilares importantíssimos. Físico, mental, alimentar e descanso. Então, são várias coisas. É o treino adequado, é o descanso adequado também, é uma alimentação adequada para suprir todas essas exigências. e a preparação mental para trabalhar o jogo. Como eu disse antes, o árbitro de futebol é questionado. Então, ele precisa, na sua tomada de decisão, ter um poder de convencimento e encontrar esta forma. Hoje, o árbitro ainda, a maioria deles, não são profissionais, que têm a dedicação exclusiva para a arbitragem. Então, muitos têm, assim como eu, têm que conciliar a vida profissional com a vida da arbitragem. Então, a gente acaba planejando, dentro da nossa vida normal, as questões específicas da arbitragem. A gente dá uma intensificada para poder começar 100%. As competições, a gente tem alguns testes a fazer também. Mas, depois, durante o ano, claro que a gente vai indo de acordo conforme o andamento das competições. mas, basicamente, nós, árbitros, treinamos todos os dias de acordo com as necessidades que a gente tem no campo de jogo. A gente tem os testes físicos, que são feitas duas vezes ao ano. Então, a preparação, ela começa desde a nossa alimentação, eu, principalmente, desde a alimentação e da rotina de treinos. A gente treina de três treinos de corrida na semana, além dos treinos na academia, dos treinos de força, que são, normalmente, de segunda a sexta, quando os jogos são finais de semana também. E também tem os jogos durante a semana. Então, a gente sempre joga com a quantidade de jogos que a gente faz. Mas, uma rotina diária, assim, a gente treina, dá para dizer, de segunda a segunda. Porque aí, no final de semana, que seria, talvez, o nosso dia de descanso, tem um jogo, né? Que também conta como um treino. O árbitro, hoje, com toda a evolução do futebol, ele se tornou um atleta dentro do campo de jogo. Não tem como tu suportar o que o jogo te exige se tu não estiver muito bem condicionado, tanto fisicamente, quanto mentalmente, como tecnicamente, a gente fala. Então, a gente precisa estar sempre periodizando o treinamento. Nós temos testes físicos ao longo do ano que nos habilitam para as competições. Então, a gente está sempre em constante treinamento e cuidando da nossa saúde, tanto na parte de alimentação, na parte de treinamento específicos, né? Então, a gente não tem como parar. Além do treinamento físico, eu tenho treinamento físico, eu treino seis vezes por semana, com a folga de um dia. Sempre tem que ter junto um acompanhamento nutricional, um acompanhamento com o psicólogo e acompanhamento com o fisioterapeuta, porque acaba sendo todo esse conjunto necessário, não só para a saúde, mas também para o desempenho. Outra coisa muito importante, que como a gente viaja muito e a gente acaba tendo horários bem diferentes dos horários comerciais, como são conhecidos, a gente tem uma queda muito grande da imunidade. Então, é preciso ter esse acompanhamento, porque a gente vai treinar muito intenso, vai viajar, vai ter um jogo muito intenso. além da gente dormir em horários diferentes, a gente precisa ter esse acompanhamento, sim. Ele é necessário, não só o físico, que é o que normalmente vem, primeiro é o treinamento físico, mas não só isso. Abidicar de muitas coisas que você poderia comer ou poderia usufruir em prol da sua saúde. Você sabe que para ter uma vida útil, você tem que ter uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade. e a questão tanto da bebida alcoólica quanto de alguma parte alimentar também é fundamental que tu cuide para que tu te mantenha com o corpo mais saudável possível. Por mais que eu seja formada em educação física e entenda um pouco da área, eu tenho uma pessoa que monta os treinos para mim, uma pessoa especialista na área mesmo, que se dedica e estuda para isso e me manda os treinos para eu cumprir durante a semana. Normalmente a gente faz treinamentos aeróbicos de base na aeróbia para dar uma base e depois a gente entra em treinamentos mais intervalados, específicos para a atuação dentro do campo de jogo. Nós temos alguns árbitros centrais atuando dentro do campo de jogo, alguns árbitros assistentes que aí tem treinamentos específicos de potência muscular, de resistência. Então a gente vai montando conforme também a função dentro do campo de jogo. Não existe receita de bolo, não existe receita de bolo, mas ele precisa ter personalidade, ele precisa ter coragem e um princípio que eu considero mais importante para que o árbitro possa, e essa sim é a valência que faz com que ele permaneça por vários e vários anos até que a sua condição física o permite, porque existe uma idade limite, da mesma forma que existe para os jogadores, vai existir para o árbitro de futebol também, é respeito. Respeite todos para ser respeitado. Nós falávamos de profissionalismo, de que eu citei, jogador, comissão técnica, a parte médica, fisioterapia, fisiologia, psicologia, tem uma questão muito legal no futebol que está sendo essa questão multidisciplinar, mas dirigente não se aperfeiçoa. Dirigente, o cara está lá na empresa dele e vai chegar no vestiário e vai dirigir o futebol, entre aspas. Muitas vezes nem conhece os meandros, não conhece vestiário, não tem noção do que se passa no futebol e já chega no microfone, depois do jogo, dando entrevista e dando relatório de situações que ele desconhece muitas vezes. Então, o pior que tem hoje no futebol é essa questão em relação do dirigente com o arbitrário, porque os árbitros podem observar, podem observar na maioria das entrevistas quando o time perde, os dirigentes veem, quem é responsabilizado? É o árbitro. Então, é tudo culpa do árbitro. É uma covardia que fazem com a arbitragem, no meu entendimento. Muitas vezes, eles também, os árbitros falam, é evidente, é evidente, tem responsabilidade nos resultados, mas não toda vez jogar e o dirigente é muito fácil, tira a responsabilidade dele e joga na arbitragem. Tanto os torcedores, dirigentes, os próprios jogadores, muitas vezes, a gente tem essa questão da passionalidade que esquece um pouquinho a razão e acaba se entrando para o lado da paixão. Isso a gente, desde cedo, lá nas categorias de base, quando a gente inicia na Federação Gaúcha, a gente já sente essas pressões, essas manifestações que vêm de fora, pressionando nós na arbitragem, as nossas decisões. Então, a gente acaba indo, pegando uma casca, como a gente costuma dizer, e eu falo sempre para quem está iniciando que o grande segredo é você construir referências positivas desde o início da sua carreira, com boas atuações, se preparando tecnicamente, mentalmente, fisicamente, para que a gente possa dar o melhor resultado e a partir daí construindo uma imagem junto, perante a esse público todo. Muito é momentâneo, são coisas que é o momento do jogo, e assim, como eles têm alguma linguagem com a gente, nós árvores também temos a nossa linguagem com eles, e o mais importante é que as coisas estejam em sintonia. Então, isso vai muito da característica, um árbitro que fala mais, um árbitro que fala menos, um árbitro que se expressa melhor, outro que não tem uma expressividade muito grande. Então, mas eu, por característica minha, eu procuro manter bastante o diálogo, acho que os atletas também já me conhecem há um bom tempo, que é um facilitador, e nesses momentos de rompante, a gente saber lidar, saber acalmar os ânimos, ter tranquilidade, para que as coisas não saiam do eixo. Então, principalmente, essa questão da tranquilidade, é importante manter para que as coisas se mantenham nos eixos e a gente possa levar o jogo da melhor maneira possível. Mesmo formado, mesmo habitando futebol, 25 anos já, eu ainda aprendo hoje. Isso demonstra que eu ainda tenho de arrepiar o friozinho na barriga para fazer os jogos. Acho que esse é o combustível que cada ser humano, que cada pessoa precisa para desempenhar a sua função. Naquilo que ela for fazer. E com a arbitragem, não é diferente. Tem que ser desta forma, porque caso contrário, se você estiver para um campo de jogo ou para qualquer outra situação e você não estiver com vontade, não estiver feliz, poxa vida, está na hora de parar, está na hora de procurar fazer outra coisa ou está na hora de procurar alguma ajuda, algum suporte, alguma coisa para tentar mudar isso. A gente tem que saber, claro, lidar com todas as questões inerentes à nossa profissão. A gente sabe, digamos assim, muitas vezes o árbitro é visto como um vilão no futebol e na verdade ele não é. Ele faz parte, é uma terceira equipe no campo de jogo. Hoje, em relação aos jogadores, melhorou muito. Eles, independente de ser mulher ou homem, eles vão testar todo mundo. Eles vêm para cima, eles tentam testar. Então, a gente tem que usar das nossas artimanhas, da nossa comunicação verbal, da nossa autoridade dentro de campo para tentar punir isso. É claro que tem uma cultura do futebol brasileiro que a gente ainda tem que tentar melhorar para que isso melhore essa educação dentro do campo. Mas são questões que só dentro do campo, para estar dentro do campo mesmo, para saber como lidar da melhor forma. Vai ter jogador que é mais tranquilo e vai te respeitar, vai ter jogador que tu vai ter que ter outra ação para lidar com ele dentro do campo. Eu vejo que tem muita falta de educação realmente em relação ao árbitro. Hoje, eles já chegam com o árbitro falando um monte de situações. O Bandeirinha, então, nem se fala. Não tem respeito nenhum para o Bandeirinha. Todo mundo xinga e xinga palavrão mesmo e de repente o Arthur não dá o respaldo para expulsar o jogador. É uma falta de respeito muito grande. Eu sempre costumava chamar o Arthur de professor, apesar de não serem, mas professor. A maioria é professor de educação física, também colega de profissão, mas tem que ter um respeito do atleta em relação ao Arthur que hoje eu não vejo. Tempos atrás também não tinha mais. O respeito era maior. Hoje, para se falar com o Arthur, o jogador vem xingando mesmo, vem falando um monte de bobagem. E o Arthur, muitas vezes, não tem a personalidade para dar um cartão, para dar amarelo, para divertir ou para expulsar. Então, essa relação sempre foi conturbada. Hoje está muito pior. E nós temos uma diferença. Aqui no Brasil é pior do que na Europa. Na Europa, se tem um respeito maior pela arbitragem. aqui eu fico até, às vezes, vendo lances que os caras completamente inconsequentes vão chegando perto do Arthur e falando com os bandeirinhas. Então, pode observar na leitura labial quando chega perto do bandeirinho na lateral. O que eles falam é brincadeira. A gente sabe que principalmente o futebol mexe com muita paixão, mexe com as emoções, mexe com com o sentimento das pessoas. A gente tem que saber separar muitas vezes os momentos e às vezes os momentos que as pessoas têm um rompante de estar ou xingando ou rompante de estar esbravejando. Muitas coisas não é nem contra o Jean, mas sim é de uma maneira mais para colocar para fora e extravasar. Então, nós temos que saber lidar com essas emoções, saber os momentos e entender esses momentos das pessoas. Como eu já venho do meio do futebol por eu ter sido atleta, ter jogado futebol, são coisas que eu já sei lidar melhor. Porque se eu começar a torcida, alguma coisa, ter interferência na minha ação, eu preciso ter um controle mental para ter uma sequência boa durante a partida. Então, esse controle emocional e mental é muito importante. O pessoal não distingue ali jogando, ah, é homem ou mulher, vai ouvir o palavrão igual. Uma pena, naturalmente, a mulher já teria que ser mais respeitada nessa questão, nem levantar a voz, nem xingar, é nem levantar a voz. Fui criado assim, com a minha mãe, com a minha avó. O respeito com as mulheres é diferente. com o homem, tu pode até falar um pouquinho mais risco, levantar a voz, pelo menos eu entendo assim. E a mulher no jogo, ela está ali, ela vai escutar igual. O pessoal não está na hora pensando, não esfria a cabeça, não dá tempo. Vai dar um pico para conversar com a bandeirinha, tu já vai chegar apelando também, né? E elas vão ter que se acostumar, entrar nesse meio aí, vão ter que se acostumar a ouvir muita bobagem e aguentar no osto, o peito, né? Olha, elas estão buscando espaço, eu acho interessante isso aí, tanto quanto o árbitro ou a bandeirinha. Elas apitam bem, não tem diferença para os homens. Elas são bem criteriosas, bem mais detalhistas até do que o próprio homem. Eu gosto da apitagem das mulheres. Nós temos exemplos aí de árbitras femininas, né? Que realmente fazem um bom trabalho e a mulher tem tanta capacidade como o homem. Está numa condição de igualdade, a inteligência também, eu imagino que só não tiveram oportunidade. Agora estão tendo oportunidade e estão demonstrando a sua inteligência, a sua capacidade. Acho bom, acho bom, as mulheres têm que estar no futebol também. Eu trabalhava como gandula antes, então eu já vinha desse ambiente do futebol e eu imaginava que ia ser muito preconceito. E eu me surpreendi, porque eu fui muito bem recebida, obviamente, já passei por situações de preconceito, mas eu não fui a pioneira. Antes de mim, nós tínhamos a Tati e a Renata, a Tati veio a participar do quadro internacional e elas abriram as portas. Então, quando eu cheguei, elas já me colocaram, então foi um pouco mais fácil. Hoje em dia, o futebol feminino vem sendo muito valorizado, a arbitragem feminina vem junto, então, a evolução e a aceitação da inserção da mulher no futebol, hoje, eu acho que não tem nem comparação a 10 anos, quando eu comecei, mas felizmente eu não passei por nenhuma situação dentro do campo, no meu trabalho, que eu sentisse que era porque eu estava sendo, era mulher e estava passando por isso. Com o passar do tempo, você vai estabelecendo relação, evidentemente, que em algumas situações você comete equívoco e esse equívoco gera no jogador uma indignação. E a gente não pode fugir disso. A partir do momento que o jogador exagerar ou proferir alguma, tomar alguma decisão ou proferir alguma palavra, alguma coisa que não esteja dentro daquilo que é permitido, é obviamente que o árbitro de futebol na sua função, no desempenho da sua atividade, tem todos os poderes para tomar as decisões disciplinares, seja com aplicação de cartão amarelo ou seja com aplicação de cartão vermelho ou uma simples advertência. Claro que quando a gente chega em alto nível, o campeonato gaúcho, primeira divisão, campeonatos brasileiros, a pressão aumenta muito. A gente tem muito dinheiro envolvido para os clubes, representa muito uma partida, por exemplo, o ano passado, final de Copa do Brasil que nós estivemos envolvidos junto com o Anderson Daron, com o árbitro daqui como árbitro de vídeo, valia 53 milhões para o campeão. Então é muito dinheiro envolvido, a pressão sobe demais. A questão das mídias sociais, nós temos que ter um cuidado muito grande também, porque como nós somos pessoas públicas, não podemos estar nos expondo, então também a gente tem um cuidado muito grande. A repercussão dos jogos, quando tu atua num jogo de TV aberta, num jogo que passa para todo o Brasil, milhões de espectadores, isso acaba crescendo muito essa pressão, essa responsabilidade. Então são coisas que a gente leva em consideração, sim, ao longo dos jogos e da nossa carreira. quanto mais tempo o árbitro vem, tem na sua carreira e vai atingindo níveis maiores dentro da sua categoria, também significa que ele já passou por um monte de situações, já sabe lidar com tudo isso daí e tira de letra. Eu gosto de estádios lotados, eu gosto do calor da torcida, do grito da torcida, isso para mim é um fator motivacional, me motiva bastante, e eu sei lidar muito bem com isso, separar esses momentos e principalmente não levar algumas coisas ruins para o dia a dia. procuro ver sempre o lado bom das coisas porque é isso que vai fazer com que tu cresça, tu avalia as coisas de forma construtiva, uma crítica construtiva que vai te levar ao crescimento. Então é ter cabeça tranquila, saber que nem tudo nem é o céu nem é o inferno, como a gente costuma dizer, e saber lidar com essas emoções, isso é fundamental. a gente vai ter um tempo e 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 a gente vai ter um tempo Tchau, tchau.